E o podcast do Jorge, o teu prazer de ter o primeiro convidado nesse podcast, porque eu já conheço de outros canais, outros momentos, conheço a história desse convidado, que vai continuar fazendo história no Acre, Álvaro Miguéis, treinador do Maitá, né? Seja bem-vindo. Bom, satisfação a toda minha quando eu vou aqui revê-lo e boa noite a todos. E, poxa, Álvaro, quando eu te vi voltando, porque eu lembro da gente bater um papo rápido você estava em Rondônia, não é longe, mas não era o estado onde você fez a história com o Atlético Acreano, eu pensei, nossa, está surgindo o tal do Maitá, seria interessante ele estar nesse time, mal eu sabia que você tinha dedo do Álvaro naquele time que quase foi campeão e que agora, de fato, está aí, né? Que projeto que é esse o do Maitá? Porque quem está longe do circuito do Norte talvez não tenha ideia, assim como eu tenho quase nada, mas parece que vai te proporcionar. ir mais longe até que o Atlético Acreano, não? É, o presidente Igor Cota assumiu em 2021 e me contratou para formar o time, para conseguirmos o título e eu montei toda a equipe, mas eu, na doença de Covid, não consegui treinar. Então, meus auxiliares, o Márcio Parreira e o Maurício Carneiro, um dos meus preparadores suíços que assumiram, foram campeões do primeiro turno e chegaram à final do campeonato sendo vice-campeões e eu não consegui me recuperar, fiquei o ano todo realmente ruim de Covid e durou quase um ano para recuperar. E aí, assim, o ano que se passou, em 2022, o Maitá acabou sendo campeão e o presidente me contactou para eu terminar os jogos da Série D para a equipe dele iniciarmos o projeto para 2023 e foi o que aconteceu. E, Ale, é muito legal ver isso acontecer, porque eu, quando eu soube da sua chegar no Maitá, eu falei, nossa, agora faz sentido. Nas matérias, principalmente de GE, que é onde eu acompanho mais, enfim, da época do Galo e tudo, você falava de maneira muito clara, ó, eu entendo o desafio e tudo, não é o momento talvez o mais ideal pelo fato de não ter montado o elenco, não ter preparado, não ter treinado e eu sei que você joga do jeito muito específico, do jeito bonito e propositivo e não surge da noite para o dia. E legal que isso, de fato, está se concretizando agora e você me contou fora do ar que quem tem uma boa memória daquele atletico acreano vai ficar feliz de rever com outra camisa em outra cidade, mas boa parte do elenco está aí, né? É, sem dúvida. O presidente cumpriu o que tinha acertado comigo e eu montei a equipe para agora, temporada de 2023 e nós temos 70% do elenco daquele time da Série C e Série D de acesso e que disputamos o acesso à Série B junto com o Cuiabá, ao qual perdemos o jogo lá em Cuiabá. Então 70% daquele elenco está conosco já treinando há três semanas e vamos estrear na primeira competição dia 18 de fevereiro contra o trem do Amapaqui, em jogo único, valendo a vaga para a próxima fase da Copa Verde. Como que é essa sensação, tanto do teu lado, até dos próprios jogadores, se eles comentam algo de voltar a trabalhar junto, ainda que seja uma camisa diferente, como eu falei, outra cidade, aliás, vai jogar em outra cidade mesmo? Porque é em Porto Acre, não é no Rio Branco, certo? É Porto Acre, fica a 60 quilômetros aqui de Rio Branco, da capital, mas nós vamos jogar aqui em Rio Branco mesmo. E pelo fato de todos os jogadores daqueles que jogavam comigo desde a base estarem na equipe e moram aqui em Rio Branco, nós estamos treinando aqui em Rio Branco. Uma parceria num projeto utilizando as dependências da Universidade Federal do Acre e também um CT de um amigo que vai coordenar a base. Então, estava sendo muito interessante o projeto, e principalmente que aqueles jogadores que tantos sucessos fizeram e que foram para o exterior, foram para o Oriente Médio, conseguiram, graças a Deus, ficaram bem de vida, e estavam com saudade de voltar a jogar futebol comigo e resolveram me ligar e falar, professor, vamos voltar todo mundo juntos. E agora acabou acontecendo. E por uma felicidade aqui de muita gente aqui, nossa capital e também lá em Porto Acre, as pessoas estão muito esperançosas. É, porque se o pessoal faz questão de voltar, vai dar um valor muito maior, porque sabe o que foi construído, né? Aliás, até faço aqui o convite, quem não nos segue no canal Outra Liga, segue lá e vai ver a entrevista que tem a história do Álvaro contada aqui, de uma maneira muito mais longa do que o papo breve, do que é o foco um pouco do podcast do Jorge, e que também envolve a estrutura da universidade e tudo, ou seja, praticamente é voltar naquele tempo, é praticamente quando você passa, vai ficando mais velho e passa. Nossa, eu gostaria de, se eu tivesse aquela idade lá atrás, eu gostaria de pensar como eu penso agora, ter essa cabeça, é o que acontece agora, né? Porque, basicamente, está todo mundo de volta, então, né? Os planos, os projetos. Isso aí, é uma comissão técnica, né? O Henrique, que era acadêmico, hoje é professor, que era auxiliar na época, o professor Maurício, o doutor Jader, né? Que é professor, doutor da Universidade Federal, nosso comandante da preparação física, então todos estão dentro do projeto, os que trabalhavam comigo, desde quando os garotos eram jovens, né? Quando eles eram garotos da base, sub-13, 15, e agora todos reunimos na equipe do Maitá e vamos procurar fazer sucesso agora nessa temporada de 2023. Poxa, que legal. A mídia aí da região já falava que era um caso raro de time do interior conquistando o título. Pelo visto, deve permanecer claro. Os outros também vão querer tirar uma casquinha do teu time, mas, poxa, vai ser muito difícil, porque eu não sabia que praticamente aquela herança lá, da boa herança do Atlético Acreano, está aí com outra camisa. Qual que é a tua expectativa para essa temporada, Alvaro? Dá para projetar alguma coisa? Não, nós... A expectativa é muito grande. Nós sabemos que dois jogadores daquela equipe, dos três, quatro principais jogadores daquela equipe, dois estão voltando de cirurgia, mas estão totalmente recuperados. E quando nós tivermos jogado a primeira semana, segunda semana, já dá para você saber até onde você poderá chegar. Então, o Caduvaque, eu espero que nós consigamos jogar um futebol tão qualificado ou mais do que aquele time que disputou três acessos consecutivos, principalmente agora que eles estão mais experientes, mas ainda são jovens, tem uma excelente idade para o futebol e alguns valores que também surgiram, inclusive da própria cidade, o caso do Felipe, que inclusive é primo do Jardes, aquele que chama o Polaco, que joga muito futebol também, e alguns jogadores que já jogavam na equipe do Maitá, e dois aqui que trabalharam comigo em Rondônia quando eu fui vice-campeão lá, com o Real Riquemes. Então, deu para formar um bom elenco e esperamos conseguir bons resultados para a equipe agora nessa temporada de 2023. É, porque acho que uma eventual incerteza até normal de um time novo, talvez não vá até nesse caso, porque o entrosamento não some, acho que na hora que um ou outro jogador e vários jogam juntos, eles meio que entendem, a não ser que você proponha algo muito diferente, mas não acredito que vá proponha algo muito diferente, e os outros que vão ter que se virar para tentar segurar o ímpeto do teu time agora. Você sempre procura criar algo novo para melhorar cada vez mais a sua equipe, agora facilita muito eles terem jogado juntos tanto tempo comigo, e o que é muito bom é que nós temos tempo para preparar a equipe, principalmente quando formos disputar o Campeonato Brasileiro, então a equipe já vai estar jogando o máximo da sua capacidade, e esperamos contar com todos. Legal que agora o tempo passou, o acesso à informação aumentou, visibilidade aumenta também, espero só que, eu já imagino que os resultados acabam surgindo, mas que a visibilidade seja muito positiva para ti, agora para a gente voltar a continuar, ter mais papos, e contar das conquistas agora, do lado do Maitá contigo. Sem dúvida, eu agradeço, e espero conseguir tanto sucesso como nós tivemos durante aquelas campanhas. nós sabíamos que é responsabilidade, mas desde quando nós entramos no futebol, nós sabíamos que teríamos que assumir essa responsabilidade, nós éramos favoritos na base, depois acabamos sendo favoritos aqui no nosso estado, no profissional, e conseguimos se manter no topo. Então, agora com a nova equipe, e quatro, cinco anos, cinco anos depois de jogarem juntos, voltam novamente, agora é darmos sequência, melhorarmos mais ainda, e sabendo que é uma responsabilidade muito grande, porque aquele passado vitorioso está sempre presente, as pessoas comentando, algumas pessoas já estão acompanhando a equipe, querendo acompanhar os treinos, perguntam se vai haver amistades, então, é responsabilidade, mas nós vamos estar prontos para assumir essa responsabilidade. Com certeza, e vai ser um prazer te acompanhar uma vez mais, e mais uma vez, muito obrigado por estrear o meu podcast aqui, falando de futebol brasileiro, feliz de falar com um grande representante, um nome que deixou a marca no Acre, e com certeza vai seguir deixando, né, Álvaro? Eu que agradeço, fico muito feliz, e estaremos sempre à disposição de você quando formos solicitados. Maravilha, um grande abraço para ti, e até a próxima, então, Álvaro. Um abraço. Um abraço, tchau.